Fala meus manos, aqui é o Xerife e nesse vídeo eu quero te ensinar a instalar o Windows ou formatar o seu computador sem pendrive e de uma forma totalmente otimizada que você não conhece. É um procedimento muito legal, tá? Que vocês vão gostar de aprender, então eu vou ensinar pra vocês o passo a passo completo aqui nesse vídeo. Beleza, meus manos, já no computador eu não vou utilizar o webcam pra gente fazer todo o procedimento e não atrapalhar vocês em nada, fechou? Eu vou deixar pra vocês essa ferramenta aqui que o nome é WinNT Setup e o outro passo é você entrar no site da Microsoft e estar baixando a versão do Windows mais atualizada, a versão que você quer utilizar aí no seu computador, tá? Então vamos lá, eu vou começar aqui a salvar a ISO mais atualizada no meu computador e a gente vai já fazer outros procedimentos enquanto a ISO é solicitada, tá bom? Então eu vou fechar aqui o navegador, vamos aguardar a ferramenta da Microsoft ser executada para baixar a nossa ISO do Windows. Aqui é só a gente clicar em Aceitar e ir avançando até ele aparecer aqui a opção de baixar o arquivo ISO do Windows, tá? Pra gente estar baixando a versão mais atualizada aí do Windows 10. Lembrando que você também pode fazer esse procedimento com várias outras versões do Windows, incluindo o Windows 11 também. Quando chegar aqui nessa parte, você vai clicar aqui ó, criar mídia de instalação, pendrive ou DVD ou arquivo ISO. Dá um avançar, deixa a versão 64 bits mesmo que vem, lembrando se você tiver no PC de 32 bits, faz com a versão 32 bits ou simplesmente você pode utilizar qualquer ISO que você tiver aí pra fazer o procedimento, tá? Eu vou utilizar essa versão aqui mesmo, vou só salvar aqui e ele vai começar a baixar a versão mais atualizada do Windows. Tá? Lembrando que esse aqui é o arquivo ISO, tá pessoal? E não está atualizando através da ferramenta. A gente vai fazer o procedimento de uma instalação limpa do Windows pra poder dar tudo certinho aí. O outro passo é você extrair essa ferramenta aqui, o WinNT Setup. Você vai extrair ela pra uma pasta na sua área de trabalho e vai deixar já certinho aqui. O outro passo é você entrar no explorador de arquivos do seu PC e aqui vai estar listando o seu HD, que é o HD do seu computador que você está utilizando no momento. Você vai ver quanto de armazenamento livre tem aqui, tá? E a gente vai diminuir uma partição daqui pra poder ter um tamanho legal aí pra fazer a instalação do Windows. Lembrando que esse procedimento aqui, você não vai perder seus arquivos, você depois consegue pegar seus arquivos certinho pra colocar no seu PC. Então vamos lá meus manos, eu tenho aqui 100 GB livre, né? Eu vou clicar pro lado direito sobre este computador, vou vir até gerenciar e vamos aguardar ele abrir aqui o gerenciador. Aqui em gerenciador de disco, vamos aguardar ele carregar tudo aqui. E aqui pessoal, observe que eu tenho aqui o meu HD íntegro, tá? 119 GB aqui que é um SSD de 120 GB. A gente vai clicar pro lado direito sobre ele e vai colocar aqui ó, diminuir volume. Coloca diminuir volume, aguarda ele carregar aqui e aqui ele vai aparecer o tamanho todo do meu HD, tá? Você pode usar alguma calculadora pra calcular os gigas aí do seu HD, quanto você quer diminuir, mas eu vou levar como consideração 82.000 MB, que dá cerca de 80 GB mais ou menos, tá? Então você pode fazer isso também. E pro meu outro sistema, né, que já tem meus arquivos, vão sobrar 40 GB aqui mais ou menos, tá? Então eu tô conseguindo liberar 82, porque ele tem ali livre, tá? Se você não tiver livre, ele vai deixar você liberar somente o que você tem, tá bom? Então clica em diminuir, ele vai aparecer aqui uma partição não alocada, tá? Observe que não alocada 80 GB. Você vai clicar pro lado direito sobre ela e vem até novo volume simples. Feito isso, você vai avançando aqui até ele habilitar essa partição. Observe que ele fica aqui ó, íntegro partição primária. Você vai clicar sobre ela e vai clicar aqui ó, marcar partição como ativa. Feito isso, ele vai pedir pra você confirmar, você dá um sim. E pronto, essa agora é uma partição ativa e funcional, tá? O outro passo agora é você vir até aqui e verificar se ela já está em pleno funcionamento aqui. Então você vai observar se sua ISO já baixou, se não, aguardo o procedimento ser finalizado. Beleza, meus manos. A minha ISO já baixou, como vocês podem ver, tá? É a ISO diretamente lá do site oficial da Microsoft. Então vamos começar aqui a fazer o procedimento da nossa formatação otimizada do Windows. Vamos começar executando a pastinha aqui WinNT Setup, onde está a ferramenta que vamos utilizar. E aqui pessoal, observe que tem aqui o executável do WinNT Setup X64, tá? Você vai executar ele como administrador. Se aparecer pra baixar isso aqui, você vai dar um cancelar. E a ferramenta será executada na sua área de trabalho. O primeiro ponto é você clicar na primeira opção aqui, procurar, pra estar localizando o seu arquivo ISO, tá? No meu caso, está na área de trabalho aqui. Eu vou clicar em abrir para selecionar e vai aparecer pra mim essa opção aqui pra escolher a versão 32 ou 64 bits. Você escolhe de acordo com o que você precisa aí. Eu coloquei 64 bits e observem aqui que a segunda opção é pra gente selecionar o HD onde a gente quer instalar o nosso Windows, tá? Você pode utilizar o que você criou mesmo aí, que é no caso o de 80 GB ou depende do tamanho que você criou, tá? Eu vou selecionar aqui o de 80 GB, tá? Lembrando que o outro está com esse Windows que está atualmente no PC. Então, o procedimento agora é você verificar essas três bolinhas aqui, se estão todas verdinhas. Se você seguiu todos os procedimentos que eu passei pra vocês, fez certinho desde o início, tem que estar tudo verde aqui, tá? Se tiver tudo verde, perfeito, vai dar tudo certo. O outro ponto aqui, ó, selecione o local do disco de instalação. Você vai selecionar o mesmo HD, tá? Pode selecionar o mesmo local aí, por exemplo aqui, HDD de novo volume 80 GB. Feito isso, você vai colocar aqui, ó, unidade de instalação será C e vincular letra de disco, tá? O outro ponto é você mudar aqui a versão que você quer. Opções aqui você tem em versão Home, Home Single, Pro, Education e pode escolher aí a que você preferir. Outra coisa bem legal aqui é que você pode fazer uma instalação não assistida do Windows, ou seja, você já faz a pré-configuração selecionando esse arquivo aqui. Você já coloca nome, tudo que você quer, só preenchendo essas linhas aqui. Então, meus manos, observe que eu preenchi de qualquer jeito aqui só para a gente fazer o tutorial. Depois é só você apertar no X. E é a partir daqui que a gente começa a fazer o modo de instalação otimizada, tá? Começando aqui em modo, você vai colocar Compact LZX, que é para o Windows instalar de forma super compacta e economizar bastante espaço no seu HD. Depois disso, você vai clicar aqui em modificações. E aqui vai ter várias funções que você pode habilitar para deixar o seu Windows já otimizado de primeira. Então, beleza, aqui nessa parte a gente começa a fazer as configurações. Observe que tem várias coisas que você pode fazer, como desativar o arquivo de paginação, desativar serviços do Windows Search, que é a indexação do Windows. Pode desativar aqui também o modo de hibernação. Pode desativar o Windows Defender, né? Que é bem interessante também para quem não gosta de utilizar. Pode remover o OneDrive Setup, se você não quiser. Pode desativar o espaço reservado do Windows, que vai liberar bastante espaço no seu HD. E pode fazer muitas outras coisas para deixar o Windows já interessante no primeiro boot, tá, pessoal? E caso você tenha um arquivo de registro também, de otimização, alguma coisa assim, né? Você já pode adicionar a partir daqui também, tá? Fez tudo o que você quer, deixou do seu jeitinho aqui, você simplesmente pode clicar no X. E depois, dá uma olhada que está tudo certinho e é só clicar em instalar. Feito isso, ele vai pedir essas opções aqui para vocês, tá? Sobre o boot, etc. Eu recomendo deixar tudo isso aqui no automático mesmo. Só desmarca essa caixinha aqui, tá? Se tiver marcado, para ele não reiniciar automático após a instalação, tá? Então, simplesmente clica em aceitar e aguarda aí o procedimento ser finalizado. Assim que estiver terminando aqui, eu já volto para mostrar para vocês o resultado final. Então, beleza, meus manos. Assim que ele finaliza aqui todo o procedimento, ele dá essa mensagem aqui na tela pedindo para você reinicializar o seu computador, tá? Como a minha placa de captura não captura o boot do computador, não pega o computador reinicializando, eu vou passar direto para a nossa câmera aqui, que é para você conseguir acompanhar o processo e ver que deu tudo certo. Então, beleza, meus manos. Vamos prosseguir aqui com o procedimento, a mensagem que vocês viram anteriormente, pedindo para reinicializar o computador. Vamos clicar em reiniciar agora, tá? E assim que ele reiniciar, ele já vai iniciar no seu novo sistema operacional, terá sua formatação, dando continuidade ao processo. Então, observe que ele está finalizando a etapa de instalação do Windows, né? Tem a bolinha rodando ali no meio. Então, sinal que deu tudo certo e seu Windows já vai inicializar, tá? Iniciando serviços, né? É o novo sistema que está instalado nesse momento, ó. Preparando-se, vamos aguardar ele terminar de inicializar, para eu mostrar para vocês como é fácil resgatar os seus arquivos do outro sistema operacional, né? Da outra partição lá que ficou com o Windows antigo. E logo em seguida, ele já pula para essa tela aqui, tá, pessoal? Ele não faz configuração inicial, até porque a gente fez lá o procedimento da instalação não assistida, correto? Então, vamos lá. A gente fez uma formatação otimizada, tá? Então, esse sistema aqui, ele não é tão pesado, ele não vai ficar tão pesado, né? Lembrando que é a ISO totalmente oficial. Você só fez uma formatação otimizada, tá? Observem aqui a partição que a gente criou. É onde o sistema atualmente está instalado. E aqui está a nossa partição do nosso Windows antigo, né? Onde estão os nossos dados, as nossas coisas. Então, por exemplo, eu quero pegar meus arquivos que estão lá na outra partição, no outro Windows. Você vai lá, ó, unidade E aqui, que ela vai mudar a letra. Você vem usuários, né? Você vem aqui até usuários. Vem até user ou seu nome vai estar aqui. E aqui você dá um continuar. E se você tiver dados, né? Eles vão estar aí, área de trabalho, vão estar em documentos, imagens, tá? Por exemplo, ó, a nossa ferramenta está lá na área de trabalho. Eu posso salvar ela se eu quiser, tá? Mas aí você faz o procedimento. Depois que você fez o procedimento, salvou tudo o que você quer, você pode simplesmente formatar o HD anterior e usar como partição para salvar os seus arquivos, tá? É super tranquilo isso aí. Mas vamos lá. A nossa formatação otimizada, ela fica consumindo bem menos do Windows. Observe o tamanho do nosso Windows. O nosso Windows, por padrão, era para ele consumir quanto? 27 GB do nosso HD. Com a formatação otimizada, observe que ele está consumindo aqui somente 5 GB e 49 GB. Então, é muito pouca coisa, tá? Está bem mais leve do que era o Windows atualmente. Então, um ponto bem bacana aí é o tamanho do Windows. Ficou com apenas 5 GB. A outra coisa aqui é o consumo de disco e desempenho da CPU, que melhora um pouco, tá? Observe que estamos apenas com 108 processos aqui, né? Normalmente seria 130, 125, até por aí nessa base. Memória RAM, 1,2. O padrão seria 1,6 em diante, tá? O Windows 10 Pro, ele é pesadinho. Então, com essa formatação otimizada, o seu Windows está muito melhor. É uma formatação sensacional. Eu te recomendo que favorite esse vídeo, porque ele sempre vai te ajudar, beleza? E é isso, meus manos. Um grande abraço.